O Smurf Cat invadiu o meu mundo de Minecraft E ele quer roubar todos os meus diamantes E então, o nosso objetivo é fazer 7 hacks de construção segura para se proteger Ai Eduardo, o Smurf Cat tá vindo, ele vai roubar todos os nossos diamantes E aí, Eduardo, tu quebrou até o teto aqui, garota Epa, foi obra do acaso Quem é o Smurf Cat? Eduardo, o Smurf Cat é aquele Smurf feio da vida real E ele quer roubar os nossos diamantes Por isso que a gente precisa fazer 7 hacks de construção segura Pois eu já tenho o primeiro, filho Já? Perdi tempo Não, não, quer ir O que que tu vai fazer, garota? Vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4 Eduarda, eu odeio matemática, seja rápida Aqui, pronto 8 blocos, tava 8 blocos Mas o que que é isso, Eduarda? Isso aqui é um laser, Marcelo, você tá vendo? Laser? Mas Eduarda, laser costuma ser vermelho e ele é azul Ele é azul pra atrair os mosquete, já que ele gosta de azul Ah, Eduarda, até que você não é tão... Burra sim, gostei Vamos envolver nossa casa então com isso aqui, ó, igual a Anitta Prontinho, Marcelo, olha só como é que ficou tudo protegido, tudo bonitinho Caramba, Eduarda, ficou bom mesmo, eu gostei da produção que tu fez de laser Só que olha só, agora pra nossa segunda construção segura Eu vou fazer uma coisa que eu vou mexer com a cabeça do Smurf, Eduarda Ui, você vai mexer com a cabeça dele como? Eu peguei um manequim de Smurfette, exatamente, Eduarda Olha aqui a Smurfette Meu Deus do céu Olha a Smurfette, Eduarda Isso aqui vai chamar a atenção dele porque ele é apaixonado, Eduarda Entendi, faz todo sentido Só que tem problema, ó, olha pra lá, olha pra lá que eu vou fazer o negócio Vai lá, vai lá, vai lá Tá, tá, tô olhando Galera, enquanto a Eduarda tá ali, eu vou fazer aqui a outra parte da minha construção segura Porque não é só de Smurfette que vive o homem, né Pronto, galera, eu fiz um buraco aqui na frente da Smurfette E assim que o Smurfette vem aqui pra falar com a Smurfette Ele vai cair, galera, exatamente, ele vai cair nesse buraco Só que, claro, ele tá vendo o buraco, né Então eu vou rodear isso aqui tudo de grama fake, perfeito Agora vamos chamar a Eduarda pra cair nessa trollagem Opa, peraí, amanhã vai rolar uma super live da Curta Especial de 1 milhão de inscritos E olha só, se você ainda não botou lá pra receber o lembrete Clica no link da descrição ou pesquisa Curta no YouTube E vai ter participação minha e da Duda e de muitos outros YouTubers Então se eu fosse você, já ia lá no canal da Curta e botava pra definir o lembrete Amanhã, sábado, aos meio-dia, você tem que almoçar vendo a live de 1 milhão da Curta Espero você lá, hein Pronto, acabei Ô, Eduarda, vem cá Garoto, tu tá dormindo, acorda, Eduarda, acorda, acorda Ela queria ficar dormindo Olha só, Eduarda, eu fiz aqui a Smurfette Pode ir lá falar com ela, Eduarda Oi, Smurfette, Smurfette Não tem graça, tá bom? Ai, desculpa, Eduarda, porque ficou engraçado Seu cabeçudo, tá faltando coisa nesse buraco aqui, ó Oxe, o que tá faltando no buraco, Eduarda? Bota a lava aí dentro Boa ideia, Eduarda Calma, deixa eu encher e sair de lava, gente Dá licença, bota a lava aqui, bota a lava ali Agora sim, ficou ainda mais assustador, Eduarda Boa ideia, gostei Pronto, agora tampa tudo É, me ajuda a tampar aí, porque dá trabalho Não sabe fazer nada direito Eu sei sim, eu construí a Smurfette versão real Marcelo, Eduarda, eu tô chegando pra roubar todas as diamantes de vocês Ai, ai, ai Oi, Eduardo, o Smurfette tá chegando Calenta, mantenha a calma Não, 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 vai, Eduarda, por favor Vai, faz alguma coisa aí, nossa terceira questão segura Você que é a mente do negócio Marcelo, como eu gosto muito de lava, eu vou fazer um parkour de lava Ô, Eduarda, boa ideia Só que não vai ser o que eu vou fazer, vai ser você Ah, tudo com preguiça É tudo, vamos fazer o buraco aqui então, gente Se vira aí, vai, só deixa Meu Deus do céu Pronto, Marcelo, já tem o buraco que você salvou, né Boa, eu mesmo Ai, agora põe lava em tudo, tá bom? Sai daí pra não... Eu vou ficar ali cochilando Ai, 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 ai Já botei, não dá nem tempo de cochilar Vai, faz o parkour aí Foi rápido, foi rápido demais Não tô gostando disso não Eu vou fazer o parkour difícil, Marcelo Boa, Eduarda, porque o Smurf Cat, ele é pró Ele sabe fazer muita coisa Ele corre rápido, pula alto Então a gente tem que tomar cuidado Pronto, Marcelo, fiz um caminho aqui Agora eu vou quebrar alguns blocos, tá bom? Entendi, Eduarda, pra fazer o parkour, né Boa ideia Só que eu vou fazer uns fakes, sabe? Ah, vou... Eduarda, boa ideia Tu vai usar bloco falso? Não, Marcelo É parkour impossível Que não dá pra pular Que tal a gente usar bloco falso, Eduarda? Acho que vai ficar ainda mais difícil Boa ideia, boa ideia, boa ideia Eduarda, já que você tá fazendo esse parkour Eu vou fazer mais uma construção segura aqui Eu vou botar ventilador Pra sim empurrar o Smurf Cat E deixar ainda mais difícil dele passar do desafio Caraca, Marcelo Eu tô bom hoje, Eduarda Eu tô bom, fala a verdade Vamos acender esses ventiladores todos aqui, né? Porque tem que ligar Bota bastante tocha E olha como ficou o negócio aqui, gente Que isso, não dá nem pra pular Aqui, Eduarda Fica empurrando sozinho, gente Eu tô sem a mão Gostei, Eduarda E aqui desse lado eu vou fazer o bloco falso, galera Vou botar ghost block Pronto, quebrei Vou botar mais um ghost block aqui Ah, Marcelo Como funciona o bloco falso? Gente, é simplesmente isso Bloco falso Se você pular Não existe um bloco aqui Tu passa dentro dele Porque ele é um bloco fantasma Então vamos fazer mais Pra deixar ainda mais difícil Marcelo E pra ele não querer dar uma de espertinho E querer ir por aqui Os Muffy Cats não é demais Eu vou colocar Isso aqui Eduarda, você mesmo não consigo colocar, né? O que é isso aqui, galera? Isso aqui empurra a gente pra dentro da lava, Marcelo Ah, Eduarda Ele é um empurrador Ó, se eu botar aqui vários Ele vai me empurrar lá pra frente, ó Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver Empurrou nada, Eduarda Empurrou bem pouco Empurrou Ah, ele é como se fosse uma esteira, então, né? Ele é uma esteira Então vamos encher aqui as bordas Porque, ó Galera, se ele tentar burlar aqui, ó Ele não vai conseguir Ele vai cair na lava Pronto, Marcelo O parkour tá feio Gostei, Eduarda Agora pra nossa próxima construção Segura Eu já tive uma ideia Eu vou pegar aqui, ó, Eduarda Um carro Olha que bonito o carro Tá gostou dele? Só tá ao contrário Deixa eu botar pro lado certo É Só que, Eduarda Esse vai ser o carro do Smurfs Mas eu nunca vi o carro do Smurfs Ser branco E é por isso Que eu vou pintar ele, ó Vou pegar aqui, ó Vou juntar uma tinta de spray Com a cor azul E agora é só clicar no botão direito Olha aí, Eduarda É o carro do Smurfs Tá vendo? Mas você vai dar um carro pra ele Por quê, Marcelo? Eduarda Eu vou usar aqui, ó TNT, Eduarda Tá vendo? Ah... E se ele pisar aqui na TNT Com esse... Já sabe que vai explodir tudo, né? Entendi, entendi, entendi Mas como é que você vai fazer com que ele pise aí, menino? Aí que tá, Eduarda Vou pegar aqui, ó O carro do Smurfs Tá vendo? E vou botar a placa de pressão ali embaixo Ó, ó, ó Ai! Jesus, quase que eu piso Ponto Quando ele acelerar Vai explodir Tira isso aqui agora, menino Isso pode dar ruim Pode deixar ainda Não vai dar certo Confir Tá bom, tá bom Eu tô chegando, Marcelo Falta muito tempo pra pegar vocês Ele tá chegando, Eduarda Vai, vai, vai Ele é muito feio Ele é feio Ele parece até um pouco comigo, né? Ó, garota Vamos fazer logo aqui a construção segura Porque daqui a pouco não tem mais tempo, Eduarda Então, Marcelo Eu tô achando que esse teu carro aqui não tá chamando tanta atenção assim, não E o que que tu vai fazer pra chamar atenção, Eduarda? Eu não tenho diamante pra botar? Eu vou botar diamante falso Porque eu também não tenho Eu fiz aqui, ó, de papelão Jesus amado Ela tem mesmo diamante de papelão, gente Aí a gente bota aqui na frente, ó Que ele vai querer vir Gostei, Eduarda Ele vai confiar Gostei Ó, tá chamando mais atenção Paredão de diamante Dá até vontade de pegar diamante tudo pra mim Só que é de papelão, Marcelo É de papelão Eu esqueci da desculpa Eduarda, só que antes dele chegar aqui Eu vou fazer algo ainda mais legal Eu vou botar aqui no chão, galera Ejetor E esse ejetor vai ejetar ovo de esqueleto E assim quando ele pisar Vai nascer esqueleto Ó, ó Nasceu até um de chapéu aqui, Eduarda Meu Deus do céu Tá engraçado E esses esqueletos vão atacar os Murphy Cats E assim vai ser a nossa fortaleza Não o estado, tá, gente? Mas você quer fazer uma fortaleza? Não, não é o estado não, tá, gente? Ah Eu confundi E, Eduarda, pra aproveitar Eu ainda vou botar um pouquinho de cerca aqui, ó Azul Só que ela machuca, tá? Ela é uma cerca... Ela machuca Você tem que provar, né? Pra ver se machuca real Mas eu tô com medo Eu não gosto de me machucar, não Eduarda, não machuca, não Falei brincando É, ela machuca assim, Eduarda Me ajuda aí, garota Vai botar também em volta da nossa construção Pra conseguir proteger ela toda Tá bom Agora sim, isso aqui vai ficar protegido Quero ver esse tal de Smurf Cat Invadir a nossa casa E pegar todos os nossos diamantes Invadir? Não vai invadir nada, não, Fim Não vai Nós tá tudo seguro Tá segura, Eduarda, seguro Não tá tão seguro assim, não, né? Da hora que eu parei pra ver aqui Ah, Eduarda O Smurf chegou Ele tá aqui, Eduarda Eu vou destruir vocês Calma aí Você é o tal do Smurf Cat Pequenininho Parecendo uma pulga Eu me esqueci, calma aí Esqueceu de quê? Ainda tá pequeno Eu não tenho medo de você desse tamanho Oi, mamão Ah, Eduarda, me deram, por favor Eduarda, vamos ver se o Smurf Cat Vai conseguir passar da nossa construção segura E a primeira é essa aqui Vamos ver Isso aí É nada mais, nada menos que nada Pode pisar, fica à vontade Posso mesmo? É, você Você vai ganhar diamante exclusivo Meu Deus do céu Caraca, Marcelo Deu certo demais Eduarda, tá todo mundo tacando flecha no Smurf Cat Amizade Amizade Eduarda, ele fez amizade Ele fez amizade com os esqueletos Faz amor Eu não acredito O Smurf Cat consegue falar com os animais Que isso? Ele matou todo mundo, Eduarda Ah, isso não vale não Ele ainda tá rindo da gente Isso não vale não Tô fedorendo Não acredito Mas olha, Eduarda Agora tem um carro de diamante Com certeza ele vai achar que ganhou diamante de graça Peraí, porque é diamante? É diamante, Smurf Cat Sim, eu sei O Smurf Cat É totalmente seu Pode andar nele Pode andar nele Peraí, que barulho é esse? Eu acho que vai explodir alguma coisa Ai, ele quebrou o carro dele, Eduarda Meu Deus do céu Ai, a gente tá ferrada, Eduarda Ele conseguiu quebrar a nossa maior invenção O Smurf Cat Marcelo, a nossa maior invenção é isso aqui Não é o Smurf Cat, não Ah, é o Norto Parkour 3 mil, Eduarda Eu tinha esquecido dele Eu duvido que o Smurf Cat vai conseguir passar Vocês acham que eu vou cair nessa pegadinha de vocês? Eu acho Porque você é ruim E duvido você passar Isso aí de tudo É falso que eu sei Eu tenho própria Não, é falso Ah, ela vem de verdade É, era de verdade Meu Deus do céu Ai, Eduarda, ele voltou Não acredito Então quer dizer Isso aqui é de verdade, não é mesmo? É tudo de verdade É impossível você passar desse desafio O que é isso aqui? É isso aí É uma esteira pra você correr e ficar magrinho Ficar magro, bombado Quer ficar magro, magro, magro Quer ficar... Ai! Ai, Eduarda, ele ficou pesado Ele caiu na lava de novo É, não é o melhor lugar pra você cair hoje, Mano Cat Você é burro Você é burro Você é burro Então quer dizer que eu fiz é isso aqui? Não Isso aqui? Não Isso aqui? Não Isso aqui? Isso aqui? Você... Não, não acredito Você não esperava que eu fosse fazer parkour, né? A Eduarda A Eduarda quebrou o bloco Ninguém viu Ninguém viu É, eu quero ver se você é bom no parkour mesmo Vai lá, passa do parkour Vai lá Passa Passa É que é muito fácil fazer isso aqui Isso aqui Empurrado O ventilador empurrou você Pra lavar Você sabe que eu sou agora isso aqui, ó Ele sabe voar Ele sabe voar Como assim ele sabe voar? É pela habilidade que vocês nunca saberiam na minha vida, entendeu? Agora é só passar aqui Ai, olha quem você vai encontrar aqui, irmã Quem é essa donzela que te amasse Lenda de boneca Maravilhosa Que isso, obrigada Não acho que tu tá falando de você não, Eduarda Não tô tão feio Olha o tamanho desse teu nariz aí Cheio de meleca Nossa, é feio mesmo Você parece até o Levi, amigo nosso Para de bater eu Olha só Deixa eu te falar Essa aqui é a modelo É a Miss Universe Smurf É a garota mais linda Smurf É a garota mais linda Smurf É o nome dela É Smurffacate É, o nome é feio Mas a beleza interior é muito melhor Smurfete, Marcelo Sabe nem o nome dela Desculpa Deixa eu te falar um negócio Ela tá solteira Ela tá solteira Olha aqui, ó Ai, você é a garota Tu tá fazendo a voz igualzinho, Eduarda Continua fazendo a voz Calma aí, calma aí Abaixa, abaixa aí Calma aí Ô Smurfete Eu ouvi você falar que quer beijar o Smurfcate Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira É verdade, vai lá Smurfcate Brilha, brilha Talvez eu aqui Não acredito que deu certo Ele voa Eu esqueci Eu já tô me plantando aqui Deixa ela Ai, eu esqueci de avisar Ela é um manequim, tá bom? Ela é de mentira Eu enchi ela assim, ó Ele tá crescendo, Eduarda Meu Deus do céu Tá aparecendo até o Levi, Marcelo Alto Ai, eu duvido você passar então do nosso laser azul É impossível um ser humano ou um Smurfc É o laser mais seguro do mundo Porque ele é... É o laser mais seguro do mundo Eu vou pegar você Ai, Eduarda, sai Ele invade o nosso imbambiguete A gente tá preso A gente tá preso Eduarda, Eduarda, a gente esqueceu de fazer uma saída Ele quebrou aqui pra... Quebra pra gente De um imbambiguete Quebra pra gente Ai, obrigada Eu vou sair Me livre Me dá medo Sai daqui Eu tô achando que eu morri Dê, dê, deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram Dê, dê, deixa o like